4 em cada 10 brasileiros com contas a pagar tem faturas em atraso no cartão de crédito. E mais de 80% deles estão com as contas atrasadas há mais de 3 meses. É o que mostra uma pesquisa do SPC, o Serviço de Proteção ao Crédito. Segundo o órgão, com a praticidade do cartão, o consumidor precisa ter cuidado para não gastar mais do que realmente tem e acabar enfrentando as altas taxas de juros cobradas pelas administradoras.